Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo, vamos tá falando aqui sobre algumas verdades que precisam ser ditas pro esporte clube do Recife. Ontem o time ele deu um atestado de que se não houver uma mudança drástica na forma de jogar, na forma de trabalhar, o esporte não vai conseguir o acesso pra primeira divisão, tá? Com isso eu não tô falando que cabeças tem que rolar, mas podem rolar se isso não mudar, eu vou explicar tudo pra vocês, só quero pedir rapidão, se inscreve aqui, dá essa moral pra gente, estamos trabalhando e trazendo conteúdo todo dia pra vocês, pra você ficar muito bem informado de todas as notícias. E tem link na descrição da BetVip pra você fazer o teu cadastro, fazer a tua fezinha, já teve premiação de 100 mil reais que saiu, tá? Pra quem tem cadastro, pra você não pensar que é mentira, tá aqui ó, ó, o cara ganhou 100 mil reais em premiação aí, né, no grupo VIP da BetVip, e você pode concorrer ao iPhone 15, viagens pra fora do Brasil, TV de 62 polegadas, o link tá na descrição, clica agora pra você ter o cadastro e conheça a plataforma que você vai gostar bastante, agora é só pra maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, usa aquela grana que você usar pra se divertir, é um site de apostas, você pode ganhar e você pode perder, tá bom? Então jogue com responsabilidade, fechou? Link na descrição, 20 segundos e você mata o seu cadastro aí. Vamos lá, eu quero começar falando sobre Mariano Sosso, eu gosto da ideia de jogo do Mariano Sosso, ele é um técnico que a forma de jogo dele eu nunca vi sendo aplicada no esporte, tá? O início do ano foi muito bom, muito proveitoso, só que ele teve alguns problemas e perdeu algumas peças, mas isso, só isso, que já seria muita coisa, não tira a responsabilidade dele de um futebol que o esporte vem jogando muito pobre. Ontem, o esporte teve um time organizado pra jogar, jogando contra o Chapecoense, que é um time fraco, gente, com todo respeito, a instituição do Chapecoense, mas é um time que tá brigando pra não cair na décima sexta colocação da Série B. Humberto Lousa, um trabalho ruim, nunca conseguiu fazer um trabalho equilibrado em lugar nenhum, fez uma coisinha no Atlético Goianiense e só uma coisinha no Guarani, e só, sabe? Então assim, é um time fraco, felizmente, é um time muito abaixo e o esporte teve um futebol muito pobre. Gente, o esporte levou uma pressão, um sufoco no segundo tempo da Chapecoense, que era pra ter perdido o jogo, era pra ter perdido o jogo, sabe? Era pra ter perdido, foi um jogo muito ruim. Então assim, e teve reforços ontem, desculpa a minha alergia, tá? Teve reforços ontem, teve o Lennie Lobato jogando, teve o Dalbert voltando a jogar, teve o Lucas Lima. Gente, eu fiz até um short, botei no Instagram, vou colocar aqui daqui a pouco. Mas cara, como é que você tira o melhor jogador do time com 18 minutos no segundo tempo? O esporte tira o Lucas Lima com 18 minutos no segundo tempo, sabe? Coloca o Tito e o Ortiz que não vem bem. O esporte colocou o Pedro Vilhena, o que é que o Pedro Vilhena vem fazendo pra estar jogando? A aluna vai colocar aqui, cara, você tá levando uma pressão da Chapecoense. Então o que é que você precisa primeiro? Reter a bola. Você não vai jogar, colocar um time pra jogar no contra-ataque. Aí você tira o Lucas Lima, que é um jogador que retém a bola. Você coloca o Tito e o Ortiz, que não é um jogador que retém a bola. É um jogador que joga no contra-ataque, joga no cruzamento, joga numa bola parada. Você coloca o Pedro Vilhena, que não retém bola, sabe? E você deixa pra colocar o Fábio Matheus no fim do jogo. Então, cara, que ideia de jogo é essa, sabe? O time, ele é maior do que a sua ideia de jogo, sabe? O esporte, o resultado final é mais importante do que a sua ideia de jogo. Se a sua ideia de jogo não entrega o resultado final, ela não adianta de nada. E é isso que vem acontecendo nesse time do esporte, sabe? Então o Mariano Souza precisa rever os seus conceitos. Ele tem que mudar da água pro vinho, senão ele vai cair. Senão ele vai cair, tá? Eu queria que isso acontecesse, não. Mas o esporte precisa muito mais subir a primeira divisão do que ter o técnico Mariano Souza. Então, ou ele muda agora da água pro vinho, ou realmente o negócio não vai fluir. Tá? O negócio não vai fluir. Outra coisa. Cadê os reforços? Gente, tem que chegar. Desculpa. Pedro Vilhena, obrigado. Quer votar pro São Paulo? Não quer? Fica aqui até o final do ano, mas você não joga mais. Ville Faria, que nem foi relacionado ontem. Obrigado, tá? Não dá mais. Segura aqui. Segue a vida depois. Se quiser um empréstimo, alguma coisa, fala com a gente aí. Pabllo, o Diego entrou até razoavelmente ok ontem. Mas o lance do gol foi em cima dele, inclusive. Obrigado, valeu. Você é um cara muito bem, mas não dá mais. E contrata... Eu quero fazer um cálculo com vocês aqui de bar. Se o esporte subir, a receita pula pra 60 ou 80 milhões, né? Mais ou menos. Entre isso aí. Entre 60 ou 80 milhões de TV. Se o esporte ficar na série B, são 8 milhões. O que vale mais. Então não tem que fazer um investimento maior agora? Tem que fazer um investimento maior agora, pô. Aí não vai fazer loucura. Não vai fazer loucura não, cara. É contratar pra subir. É fazer um planejamento. A gente vai subir a todo custo isso aqui. E a gente não vai ter dor de cabeça. E a gente vai... Ir pra primeira divisão. Beleza. Subiu. Bom pra todo mundo. O que não dá é... Hoje, dia 24 de julho, o esporte contratou dois jogadores. O Lênio Lobato, que é uma aposta. Continua sendo uma aposta. Por isso que eu não vou pegar no pé do menino. É uma aposta. E o Lionel, de Plácido. E vai estrear ainda. Mas não jogou nem uma partida desse ano. É um reforço. Foi uma boa contratação. Mas não jogou nem uma partida desse ano. E aí? Não vai contratar ninguém. Tem que chegar a nomes fortes. Eu já falava isso antes da janela. Tem que chegar jogador pra vestir a camisa e ser titular. E brigar pra ser titular. Sabe? Então, ou vai fazer isso. Ou o negócio não vai dar. O esporte não vai subir. Do jeito que tá, o esporte não vai subir. Então, tem que ter uma força-tarefa agora. O presidente esporte tem que sentar. Sente o comitê gestor. Sente o coordenador. Sente o executivo. E sente o técnico. E define o que tem que ser feito agora. A hora é agora. Tá? Tem um dado que o Elieta 45 trouxe ontem que é muito preocupante. Depois da quarta rodada. Depois da... Parece que ou é quarta ou quinta rodada. Depois da quinta rodada na Série B. Depois que o esporte ganhou aqueles quatro jogos seguintes. O esporte tem uma campanha de décimo sexto colocado. Tirando aqueles quatro primeiros jogos. A campanha do esporte é décimo sexto colocado. Mesmo com dois jogos a menos. Que não valer de nada. Se jogar do jeito que tá jogando. Contra o Operário. Vai perder. Se jogar do jeito que tá jogando. Contra o Série B. Vai perder. O time não faz gols. Então, se você não faz gols. Você vai levar gol. Esse número eu não tenho certeza. Mas parece que... Eu vi até no canal do Luiz Heitor. Do meu amigo. Um abraço pra ele. Há dois meses o esporte não faz mais de dois jogos. De uma partida. Pelo amor de Deus, gente. Tem que fazer uma força tarefa agora. Junta todo mundo. Senta aí. Ouro Romano. O coordenador. O comitê gestor. O Mariano Fosso. Galera. Vamos abrir o bolso aqui. Senão a gente não vai subir. Ou é isso. Ou é mais um ano na Série B. Os sinais estão aí. Ah, não é o primeiro turno. Beleza, irmão. É o primeiro turno. Mas tem que corrigir agora. Olha o Santos aí. O pulo que já deu já. Não vai subir. Não vai subir desse jeito. Ou tomou atitude. Ou já era. Essa é a minha opinião, tá? Comenta aqui. Eu quero saber a tua opinião. E outra coisa. Eu vou deixar aqui. O próximo. Eu vou deixar aqui no card. Aqui. Vai aparecer aqui pra você. O vídeo do pós-jogo de ontem. Escute o que eu falei ontem. E compare com hoje. Se você é dançador do esporte. Veja esse vídeo que vai aparecer na sua tela agora. Clique nele aí. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL